Quero te ter pra mim Eu sei que você sabe o jeito que eu quero Quero te descobrir Conhecer cada detalhe do teu corpo Eu quero te pedir Fica comigo, amor Você do abrigo Eu sou quem vai te fazer sorrir Eu já posso ouvir o som Quanto uma inspiração que Rula meu ar sem querer Qual é que eu vejo prazer Te pare a lembrança Pela casa Até tudo ele faz te sentir Quero me expir no teu amor Posso sentir o teu calor Não tenha medo Do que você deseja Eu vou te amar Quero me expir no teu amor Posso sentir o teu calor Eu vou te fazer sorrir Eu quero te tocar Até a dor te acabar Até a dor te acabar Vem me ouvir, vem nos olhos E diga-me o nome Se eu dizer que tá rodando no meu coração As palavras são tão poucas Pouco é o silêncio O incêndio que provoca É as sensações Fica comigo Fica comigo Amor Fim do abrigo Eu sou quem vai te fazer sorrir Eu já posso ouvir o som Eu tô a inspiração que Rula meu ar sem querer Qual é que eu vejo prazer Parabéns Quem vai te fazer sorrir Bem no meu coração E chamar Que de mim Quero me expir no meu coração odore meu ar sem querer Eu sou quem vai te chamar Eu já posso ouvir o Deus Eu já sou quem vai te fazer sorrir Porque é como eu teftig Eu muito necessário Essa 토�ra Eu tô me avisando Ele tem medo Eu já posso ouvir O Deus me ensina, eu te amo, por favor E a minha alma se deseja, eu te amo, por favor Você quer me encher, eu te amo, por favor Você sente que eu me engano, por favor Você me assina, eu te amo, por favor Aquele noite é acabar Aquele noite é acabar Aquele noite é acabar Aquele noite é acabar Aquele noite é acabar